O Ministério da Saúde reduziu a distribuição da vacina BCG na rede pública em todo o país. Em Mato Grosso do Sul, poços de saúde e até maternidades estão sem a vacina que protege os recém-nascidos contra a tuberculose. A neta da Karina recebeu alta, mas vai para casa sem a vacina que protege contra a tuberculose. É chato, né? Porque na verdade o ideal seria ter a vacina, né? Já saiu o pacote completo, né? A Giovana, de 10 dias, foi uma das últimas crianças desta maternidade de Campo Grande que conseguiu ser imunizada na rede pública. Os bebês mais novos não tiveram a mesma sorte. Fica sentido porque a criança, né? Infelizmente é muito chato isso. No setor de imunização do hospital, o estoque de vacinas está praticamente zerado. Hoje já foram embora uns 40 bebês já sem a vacina BCG. A vacina BCG é obrigatória aos recém-nascidos e deve ser tomada o mais cedo possível. A vacina é distribuída pelo governo federal. O Ministério da Saúde reconheceu que no mês de julho o estoque foi reduzido em quase todo o país e que parte dos lotes segue em análise pelo Instituto Nacional de Controle e de Qualidade em Saúde. Ainda na maternidade, Tayana descobriu que a bebê de apenas um dia de vida vai para casa sem a proteção. Tem que sair desesperada procurando bebê em todos os lugares e continuar, não desistir, porque não pode deixar faltar. A Secretaria de Saúde de Mato Grosso do Sul informou que recebeu nos últimos dias apenas 68% do estoque necessário para abastecer postos de saúde e maternidades. Enquanto se aguarda por uma nova remessa de vacinas do governo federal, a orientação aos pais é evitar que os bebês saiam de casa por conta do risco de contaminação, já que o vírus da tuberculose circula pelo ar. Saiam efetivamente, ou para ir ao médico, ou para ir ao posto, até que consiga efetivamente vacinar.